Pense numa revista que eu lamento ter acabado. Eu acho que ela era incrível em todos os sentidos. Nas fotos, nos ensaios, nas entrevistas, na qualidade. E é claro que eu faria. Eu sou uma mulher que gosta do meu trabalho, do meu ofício. E faz parte dele também. As fotos, os ensaios, a nudez. Eu gostei muito dos meus ensaios e faria tranquilamente. Esse assunto realizações é comigo mesmo. Eu sempre quero realizar alguma coisa. Para pra pensar. Se a gente achar que já realizou tudo, praticamente morreu, né? Porque a vida também é feita de realizações. Então eu sou uma mulher que tem muitos sonhos, muitas vontades. Coloco muito desafio na minha frente, na minha vida. E eu tô cheia de planos. Um monte de coisa que eu ainda não realizei, que eu vou realizar. E países que eu preciso conhecer. Trabalhos que eu ainda não fiz. Eu tô pronta e preparada para novos caminhos e desafios. Pense num posto de ansiedade. Sou eu. Sou louca pela fazenda. E não vejo a hora que ela começa. Gente, de verdade, eu já até tô ouvindo aqui, ó. Fico fechando o olho e escuto já, ó. É o chicote estalando. É a vaca mugindo. É a treta começando. Eita, que eu gosto! E daqui a pouco já vai começar de fato. Mas eu já começo um pouco antes, né? Eu já tô nos trabalhos. É que vocês nem imaginam, mas eu já tô. Que eu nem strawi a minha sobre jusqu'e Câmara. Saya tô morando, mas eu sei görau. Eu tô com55 DE look. Eu sou o fach duro. 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 O que é isso?